Um bom dia com alegria na presença de Jesus, pela sua graça que estamos, hoje 9 de junho, temos mais uma meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade com o título O Espírito Santo é Deus, e nós lemos em Atos 5, versos 3 e 4. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? Depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Deus odeia hipocrisia e falsidade. Ananias e Safira praticaram fraude em seu trato com Deus. Na verdade, mentiram para o Espírito Santo. E Deus puniu esse pecado com um castigo rápido e terrível. Quando Ananias foi à frente entregar a oferta, Pedro disse Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu aos homens, mas para Deus. O Espírito Santo moveu o coração de Ananias e da esposa a dedicar suas posses a Deus, como os irmãos haviam feito. Contudo, depois de terem feito a promessa, infelizmente voltaram atrás e decidiram não a cumprir. Embora alegassem dar tudo, guardaram parte do lucro. Eles fraudaram a Deus, mentiram ao Espírito Santo e o Senhor puniu esse pecado com um juízo rápido e terrível. Deus quer que a severa punição aplicada contra esses mentirosos nos sirva de lição para que aprendamos como é profundo seu ódio e desprezo por toda hipocrisia e engano. Repetindo Por toda hipocrisia e engano Ao fingir que haviam doado tudo, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Por isso a consequência foi terem perdido não só esta vida, mas também a vida futura. O mesmo Deus que os puniu também condena hoje toda a falsidade. Lábios mentirosos são uma abominação para ele. Somente o Espírito Santo nos capacitará a diferenciar a verdade do erro e o pecado da justiça. É da maior importância que utilizemos todos os meios e facilidades para aprender o que é a verdade. Amém. Aqui nós deixamos bem claro e a palavra deixa claro que eles foram, sofreram aquele castigo não porque eles não deram o dinheiro, mas porque eles mentiram, porque eles foram hipócritas. Fizeram voto e não cumpriram. Deus odeia hipocrisia e falsidade. Que o Espírito Santo habite em nós. Que possamos buscar cada vez mais a verdade porque é ela que liberta. Que possamos viver na verdade que é Cristo Jesus em nós. O Espírito Santo habitando em nós, nos guiando em toda a verdade. E que possamos ser leais, sinceros e verdadeiros. Amém. Nosso bondoso Pai, toma-nos em Tuas mãos nesta manhã. Nos guia em toda a verdade. Purifica o nosso coração. Ajuda-nos a cumprir os votos que fazemos. E que tudo que somos, possamos dedicar a Ti sem reserva. Perdoa nossas faltas, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.